No próximo dia 19 de Outubro o maior circuito de corridas noturnas vai chegar ao nosso país. Lisboa foi a cidade escolhida para receber a Night Run. Pela primeira vez em Portugal duas corridas à noite cinco ou dez quilómetros. Inscreva-se já para a Night Run Portugal 2013. Quem corre à noite não cansa. Tchau, tchau.